Chegamos! Onde que que eu faço a marcação? Qualquer lugar, pode ser aqui Pode ser aqui? Não acredito que eu vou fazer aqui Adeus Alma Você tá ligado como funciona pra mim? Coloca o negócio no relógio, tá? Antes de você clicar Ah não, eu coloquei antes Tá, então Quer fazer uma espada pra você? Depois a gente volta Deixa eu ver Você tem algum embrulho? Não, não Porque nosso meu inventário tá bem lotado Mas vamos nessa Chegamos com alguém colocando água na balança Boa Chegamos Eles não aparecem Eles não aparecem por aqui Tem... Terão quatro totens Trocar de personagem, tá certo? Tem que fazer aqui Ah Alguém chuta antes de olhar Que personagem que eu peguei Tem que ser Wanda O S Ah Não Parece que você quer enfrentar de bala uma base Só desses não Jamais Ninguém chutou ainda? Não Tem que ser outro fã Eu tô tentando voltar É, eu tô tentando voltar, né? Woodlegs 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 é o que tá fazendo a série Cesar, vamo comigo ali Vai fazer umas gambiarra ali Peraí, se eu preciso Sério, Woodlegs Assista o canal Não tá nada nessa Peraí, eu preciso guardar uns negócios aqui antes O quê? Cadê? Cadê? Eu buguei agora Vem comigo Ah não, eu falei, espera só um pouquinho Só deixa eu guardar os negócios aqui Porque meu inventário tá começando a ficar zoando É assim, eu falei pra Trofone fazer as armadilhas Mas eu tenho que prover os itens também É só, coitada Cadê? 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 Cadê você, Bruno? Obrigada pela raid Sejam bem-vindos E Cesar? Cadê você? Aqui na plantação de grama Eu preciso que você me ajude aqui Eu não tenho esse jogo e eu nunca joguei Acredita? Se quiser aprender, amigo Meu canal no Youtube lá eu ensino Uma sériezinha Bora Cesar Quer ajudar aqui, Franço? Se tiver um tempinho Será que a gente não tem pra plantar olho? A gente vai manualmente Fazer crescer Ah, você tem um tempinho Ah, você tem um tempinho É, fechar Pode vir o que? Al... 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 Altairextreme Acho que eu pronunciei errado Obrigado pelo follow Seja bem-vindo aqui à live, Bruno Grande Hank da Trofone Grande Cesar Grande Francieta Bem-vindo Altaire Valeu, Altaire É que eu tô concentrado aqui Eu não consegui... Altairextreme Altairextreme Ah Deixa o Graveto Quer dizer Quer ser Quer pegar o Graveto? Ah, agora já A gente... E não veio o Gego até agora? Ah, não poderia falar, né? Não é? Aí vai vir, né? Boa noite, ó. Então, esse farm aqui funciona melhor com a planta-olho, tá? Porque a planta-olho faz-se a servir instantaneamente, porque tantos olhos, ó. Pega um por um. Ou tem um mod que o pessoal usa, que é só um clique. Ele tira essa animação, pega a grama. Tá certo, usa. Clica e já pega. Muito melhor. Por que que o Gloomer beijou o Chester? Fiquei com uma imagem na cabeça por uma semana. Fala, fanfic, Gloomer... Não, 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 não vai embora, não. Tô, filho. Vocês estão ali. Tá, eu fico. Só pra avisar, gente, que... Esse livro aqui é o livro de fazer essas coisas aqui, tá? César, tá bom, César. Deixa a portinha aí. Esse é o livro. O outro livro de plantação... Tem graveta aqui também. É o outro. Ah, não, vou pegar porque ele vai misturar com os meus. Tá. O que que tem a misturar? Eu não gosto de ficar misturando os pessoal ali. Eu gosto de ficar olhando também. Olha só, seu cruzinho. Tô jogando com a bibliotecária. A... Anja dos livros. E o livro que eu tô fazendo aqui... Fiz, calma aí, César. Ele acelera o tempo, então. Faz crescer as gramas... Pra... Então é um... Ponte, ó. Um farmzinho. Na verdade, eu vou usar só mais duas vezes, tá? O livro acaba mesmo. Mas não é três vezes? Não. Atenção. Bruno, qual é a sua opinião sobre os pronomes neutros? Sinceramente. Gosto muito. Eu respeito o pessoal. Mas... Querei que a gente use isso. Ficado, porque... A língua é... É viva. O nome neutro tem que entrar aos pouquinhos. Até que um dia ele se torne natural, mas... Querer impor com as pessoas. Eu quero fazer um comunicado, hein? Eu acho que é importante o meu comunicado. Pode, pode. Eu estou caçando pegada dentro da base. Ai, ai, trofé. Nem tá chovendo. Espera chover. Burn, burn, burn. Por que que eu complicado o pronome neutro? Nós mesmo não sabemos nem pronunciar o português corretamente. Como é que a gente vai conseguir mudar pro pronome neutro? É a única opinião polémica que eu tenho. Tá bonito vendo você pegar graveto. Tem mais nesse lado aqui. Pode pegar. Adivinha o que que veio? Fargue. Tururu. Errou, é uma ovelha. Ah, piorou. Você podia ajudar de vez em quando, né? Tá ali em cima, tá, gente? Tá bom, eu vou te mandar descerado aqui dessa vez. Adeus. Tô precisando. Ai, seria tão bom se eu ajudasse. Tô precisando disso aqui mesmo. Vim pegar. Alguém deixou a porta aberta. Grama, pode pegar a vontade aí. Eu tô pegando a trofônia pra... Ah, não, ela não merece. Não, ela mesmo merece. Não, eu respeito quem usa o oito termos. Eu não sou quanto o pronome é o que usa. Eu só não quero que o pessoal queira que eu fale. Por que a população me dá. Agora, você acredita um dia que o pronome neutro possa entrar no... No tabulário comum? Depois de muito tempo. A língua é viva, ela sempre tá mudando. Calma aí, Sérgio. Tem mais um uso, hein? Não, mas é que você deixou algum negócio aberto, daí. Então os Geekos vai... Ah, tadinho. Não, eles vão me estressar na base. Então eu vou acabar atacando fogo na base. Eu canso pelo bem na base. Gente, que isso? O Sérgio esquece de usar o relógio. Não é possível. Ele não tinha nada ali pra ele morrer. Não, eu tava com fome, daí. Não dava pra resusar o relógio. Tava com fome e não foi comer. Eu tava indo comer mesmo. Eu tava com a vida alta. Oi, Tur. Muito obrigado pelo follow. Bom de doce. Deus, temos um Sérgio aqui. Eu sou o Jedi, amigo. Ele é forçado. Me com você. Ou não, né? O áudio da voz. Baixo. Normal. O áudio sempre tá baixo. Mas eu ergo ele. 65. Ah, não é possível, gente. Eu baixei o áudio de todo mundo da Kawa aqui. E o meu ficou... Tipo assim, quando o áudio do pessoal tá normal, o meu ficou 80. Aí eu baixei o áudio de todo mundo. Fui olhar, agora tá 65. O meu computador não gosta. O meu áudio seja alto. Cadê os meninos que estavam me ajudando aqui? É que eu precisava dar brigado. Hanks é interesseiro. Gente, vamos encerrar? Tipo, quando eu digo vamos encerrar... Não, quando eu digo vamos encerrar, será em 5 minutos ou amanhecer. Peraí. Não, então. É o amanhecer. Não, eu preciso de mais tempo. Ah, Hanks. Já estamos aqui com 7 episódios. Aí, é complicado. Então não reclama. Você sempre reclama que nunca dá 7. Eu nunca reclamei. Eu só fiz uma constatação. Vou fazer um 7 então com um bônus de uns 8 minutos ou mais. Pode ser. Não, o que eu vou fazer é se prolongar muito. Os vídeos vão ter que ficar mais de 20 minutos. Conheço o Block Story. É um RPG com elementos. Não. Vivência com o parecido com o Minecraft. Block Story. Conheço não. Cavaleiro sem cavalo está cavalgando ou não? Não, não, não. O Bruno fica prelegando as gramas minhas. Eu estou olhando para o chat com a barra de espaço apertada só. Cavaleiro sem cavalo está cavalgando. Ah, é um monte de graveta aí, Bruno. Posso pegar? Eu deixo. Tá, você deixa, né? Eu vou ler aqui o comentário, César. O cavaleiro sem cavalo está cavalgando no ar e rodando as suas... E rodando as ruas atrás de seus cavalos. Como assim? Rodando? Será que esse cavaleiro é inofensivo ou não? Pergunta. É inofensivo, sim. Na verdade, não, né? Porque ele está maltratando o animal. Mas, Bruno, ele não fez nada. Bom, subiu nas costas do animal. Para mim já é mó trato. Tem que aguentar o peso de um ser humano aí é difícil, né? A mãezinha dele falou. Um dia você vai crescer e o ser humano vai montar em cima de você. Meu sonho, mamãe. Agora, deixa eu ver, cadê a... Pronto, Bruno? Posso tocar fogo? E o quê? Vai que ele bota fogo de verdade, né? Para não precisar dar rollback, né? Peraí, César. Deixa as gramas aí. O animal do cavaleiro não deixa o cavalo à vista. E o cavalo... Seguiu uma boleta. O animal do cavaleiro não deixa. Cavalo à vista. O cavalo foi seguir uma boleta. Ixi, amigo, eu estou tão desconcentrado que eu não consigo nem concentrar. Hank, você precisa de quantos minutos aí? Peraí. Ah, viu? Ele precisa de um peraí, então vai dar certinho. Peraí, um viol. Peraí. Peraí, tem três sílabas, então... Três minutos ele precisa. E aí, o que mais que eu poderia fazer? Fala, 300, fala, 300. César, vamos fazer um negócio aqui, chegue a monta aqui. Trezentos. Eu preciso de você. Eu preciso de ovo. Eu não consigo botar ovo, você sabe, né? Tá, ó. Peraí, peraí, peraí. Tá, tá aqui. Pega a panflute lá no inventário, César. Você pode pegar quantos panflutes você quiser, lá. Que eu fiz tanto... Tá lá no outro baú, panflute. Ah, tá, entendi. Outro baú, pô, mas você tá aqui, então. É. Agora... Ai, eu preciso desse aqui mesmo. Ah, não, não é esse aqui, não. Vou pegar só um. Peraí, só um que você quer ou quer mais? Não, só um tá bom. Tá bom. Tá, deixa amanhecer que a gente vai fazer o negócio aqui, ó. Tô tão curioso, que negócio. Calma que você vai entender. Nossa, que as esquinas bonitas. Vamos longe das coisas. Vem cá. A gente vai ficar nesse cantinho aqui, ó. Preciso de você. Você pegou quantos panflutes? Três. Tá, deixa comigo, então. Eu preciso que você mate. Deixa comigo. Peraí um pouquinho. Deixa eu fazer só mais um livro. Ok. Ó, fica aqui comigo. Caraca, isso é ruim. Vai lá, César. Ó, vai. Eu preciso de uma arma. Na próxima rodada eu ajudo. A gente precisava de um espantalho, né? Porque esse aqui que a gente tá fazendo, só gera um ponto de maldade. É muito ruim. Mas pelo menos é pena, preto. Vai, vamos embora de novo. Não se mexa. Pronto. Eu vou com espada mesmo, que eu não tô. Depois a gente faz certinho isso aqui, tá? Porque a gente vai na Ilha Lunar. Tá bom, hein? Tô tendo bem até. Hã? Ah, eu tô ouvindo barulho. Eu também. Mais uma leva, já era. Nem precisava. Aí, já chegou. Ih, de onde vier? Só veio um. Veio três aqui, ó. Morri. Morri, César. Cuidado. Cuidado, César. Usa armadura. Eu tô usando armadura, Dio. Eu acho que o meu agora vai... Eu vou chamar agora. Você começou primeiro aqui, ó. Ajuda a matar a sombra aqui, ó. Ajuda a matar a sombra aqui, ó. Pronto. Chegou os meus agora. Gente, só lembrando que eu tô gastando à toa aqui, porque eu tenho um monte de... Desconstruction staff, tá? Antes que o pessoal fica doido comigo. O pessoal sempre tem uma crítica. Deu bom. Vamos encerrar. Agora não vem mais, porque tá de noite. Tá. Peraí, deixa eu pegar os Nightmares, então. Vamos pegar. Os Nightmares. Vamos levantar. O que a gente poderia fazer esse farm melhor? Na ele do NAR, pra perda de sanidade dela não ser um problema, colocar um espantalho, porque o Canary e os outros bichos dão dois pontos de maldade. Então, viria o dobro de Krampus, ao invés desses que vieram. Assim, o dobro de vezes, né? Ou não o dobro de Krampus. Bora. Mas pelo menos consegui um monte de Pena Preta. Vamos a parada. Querê, já nasceu a plantação? Já nasceu a plantação? Tem não. Se quiser me ajudar aqui, se elas pegarem essas coisas, ó. Fico feliz. Ah, então eu vou deixar essa trecha. A gente matou o quê? Uns seis Krampus, mais ou menos? Não foi seis. Quer dizer, eu matei seis. No modo gravação, sem dar oi pro chat? É que ele mandou um texto de curiosidade aí, aí eu tava intertido aqui. Ah, você tá perguntando. Não, oi, Franzinha. Tô um modo aqui conversando com todo mundo. Olá, Franzinha. Como que você tá? Tudo na paz? Tudo na paz? Tudo na paz? Eita, caramba, achei. Mata esses bichos aqui. Dependendo, eles não digeriam ainda. É que eu tava procurando o negócio do batedor ali do esquema. Vambora, vamos lá, gente. Vamos pra base, encerra. Tá muito longo aqui, já. Bastante tomate e batata, tá? Tô chegando. Muito obrigado, Bruno, pelo convite. Calma aí, você que você não quer mostrar nada pra mim? Ah, não. Não, não terminei. Próxima live, nós continuo. Então, tá bom, então. Só enrolei, lag e... E só enrolei. Aí, lag. Deixa eu só pegar um pouco de batata aqui. Ah, nasceu um gigantão ali do Fran. Claro, o Fran é top junto com a... Nossa, a infância ou o que que fez? O Fran tá tão quietinho. Eu briguei tanto com ela hoje. Desculpa, a infância, eu não queria pegar no seu pé. Não, desculpa. Desculpa. Você nem pegou seus ralhos. Olha, o Fran aqui, ó. Conseguiu vários legumes gigantes hoje. Aí sim. Vambora, gente. Pra você, presidente. Peraí, peraí, peraí. Todo mundo... Agora eu não me lembro. Eu não me lembro. Roubei, desculpa. Eu tava com fome. Gente, todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui, quando vocês acabarem aí. Pronto. Vamos, gente. Bom, já vou encerrar. César, muito obrigado pela presença, amigo. César, muito obrigado pela presença. Tamo junto. Valeu, Bruno. Tamo junto. Qualquer coisa você vai chamar? Link na descrição, gente. Grandes ranks também. Muito obrigado pela presença, amigo. Tchau, tchau, meu querido. Muito obrigado. Nada. Na próxima tamo aí. Grande Franci... Falhou a voz. Grande Francierton Games. Muito obrigado pela presença também, amigo. É nóis. É nóis. Tamo junto aí. Vamos continuando. É nóis. E nossa amiga, a trofonha. Trofonha, obrigado. Desculpa por pegar no seu pé, amiga. É só pelo entretenimento. Tamo junto, Bruno. É nóis. É nóis. Eu trouxe bastante palha pra você, tá? Dá pra fazer muito armadilha. Muito obrigado. Tchau, seus lindos. Fui. Tchau, gente. Obrigado, pessoal do chat. SLS Cloud. Tamo junto. Grande abraço. Cintinha. Franzinha. Grande abraço. Boa noite pra todo mundo, gente. Falou.